Depois da longa campanha realizada pelos correios para adoção das cartinhas do Papai Noel, é hora da entrega dos presentes. Na antiga estação da Fepasa, uma festa foi preparada com bolo e cachorro quente. Próximo à árvore de Natal, estavam os itens mais aguardados. Esse ano surgiu a ideia de participar, de recadar as cartinhas das crianças para estar levando no correio, para poder o Papai Noel vir satisfazer a alegria deles. É justamente a nossa finalidade, sabe? Aquelas crianças com menos favorecida que tem, graças a Deus, os presentes que a gente está aí podendo ajudar. Segundo a coordenadora das cartinhas do Papai Noel dos Correios, todas as mensagens escritas das crianças das cinco escolas públicas foram adotadas. Projeto com sucesso, sabe? E inclusive a semana que vem nós temos vários eventos nas escolas também. Esse é o nosso primeiro evento com as crianças do CEMAS, que eu achei importante, porque são as crianças carentes mesmo da sociedade. Aos poucos o Papai Noel realizou a entrega dos presentes. Um a um, os sorrisos foram aparecendo e dominando a festa. Eu pedi um violão. Gostou do presente? Gostei. Eu pedi uma casinha da avó. É? E gostou do presente? Aham, gostei. Esperava ganhar? Não. Não? Ganhou? Ganhei. Esperava. Eu adorei o presente. E aí? Ganhei. 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 Ganhei.